Ah, que noite, meus amigos! Imaginem só, lá estamos nós, grudados na tela, corações batendo mais forte que bateria de escola de samba em pleno carnaval, esperando pelo veredito final. O clima estava mais tenso que fio de band-jump usado. Tadeu, com aquele sorrisinho de quem sabe o que vai acontecer, começa a falar, e a Bahia inteira segura a respiração. Parecia que até o acarajé ia pular do tabuleiro com tanta tensão. A câmera passeia pelos rostos dos participantes, cada um mais apreensivo que o outro. Davi lá, com aquela cara de eu já era, e a gente do lado de cá pensando, já era, Davi! Foi bom enquanto durou, camarada. Mas aí, meus caros, vem a reviravolta digna de novela das nove. Michel, Sim, ou Michel, é quem dá essa competição. Eu juro, por um segundo. O coração da Bahia não errou só a batida, ela parou. Deure, pensou na vida e resolveu continuar. E a cara da inútil e da cobra? Ah, aquela cena merece ser emoldurada. Uma mistura de alívio com... O que acabou de acontecer aqui? Tadeu, com a calma de um monge, apenas sorri. Aperta o botão, Yasmin, ele diz, enquanto a Bahia inteira volta a respirar. O rei Davi permanece no jogo, meus caros. Vão ter que aguentar mais um pouco o pastorzinho que derrotou Golias. Então é isso, pessoal. Mais um dia. Mais um susto que quase transformou a Bahia em terra de fantasma. Mas, no final, tudo acabou em festa e memes na internet. Obrigado, reality show, por nos lembrar que a vida pode ser uma caixinha de surpresas. E que algumas eliminações são mais inesperadas que chuva em dia de São João. O Prof. Day Top News e Education está rindo à toa, mano. O Prof. Day Top News e Education está rindo à toa, mano.